FAMÍLIA Hermano Irmão Madre Mãe Madre Mãe Mãe Madre Mãe Capa Casaco Capa Capa Casaco Capa Casaco Sombrero Chapéu Sombrero Chapéu Sombrero Chapéu Sombrero Chapéu Abuela Avô Abuela Avô Abô 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 Sangre Casa Casa Hueso Osso Família Hermano Madre Mãe Madre Mãe Capa Casaco Capa Casaco Sombrero Chapéu Abuela Abuelo Abuelo Amor 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 Hueso Osso Osso Cerebro 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 Oreja Cerebro 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 Dizem Ojo Olho Ojo Olho Olho Dedo 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 Huella Pugada Huella Pugada Huella Pugada Huella Pugada Pelo Cabelo Cabelo Pelo Cabelo Pelo Cabelo Mano Mão Mano Mão Mão Mano Mão Cabeça 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 Cabeça. 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 Tacón. Salto. Tacón. Salto. Tacón. Salto. Tacón. Salto. Cerebro. 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 Oreja 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 Codo Coto 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 Ojo Olho Ojo Olho Dedo 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 Huella Pugada Huella Pugada Pelo Cabelo Pelo Cabelo Mano Mão Mano Mão Cabeza Cabeça 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 Tacón Salto Tacón Salto Rodilla 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 Suello Labio 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 Músculo 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 Uña 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 cuello pescoço cuello pescoço nariz costilla ombro ombro pulgar pulgas, pulgar, pulgas, pulgar, pulgas, pulgar, pulgas, dedo do pé, 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 dedo do pé. Rodilla Suelo Rodilla Suelo Labio 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 Músculo 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 Uña Uña Cuello Pescoço Cuello Pescoço Nariz Costilla 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 Hombro 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 Pulgar 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 Dedo del pie Lengua 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 Diente. 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 Hermana. Irmã. Hermana. Hermana. Irmã. Hermana. Irmã. Ropa. Goompes. Ropa. Goompes. Goompes. Boatas. Sun-tires. Boatas. Sun-tires. Gorra. Gorra. Van-e. Van-e. Gorra Vestido Bolso Bolsa Bolsa Bolso Bolsa Bolso Bolsa Collar 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 Anillo 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 Anil 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 Lengua 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 Diente 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 Hermana Irmã Hermana Irmã Ropa Gompas Ropa Gompas Botas Chuteires Botas Chuteires Gorra 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 Wane Vestido Vestir Vestido Vestir Bolso Bolsa Bolso Bolsa Collar 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 Anillo Anil 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 Camisa 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 Pantalones Pantalões cortos. Falda. Falda. Suéter. Suéter. Uniforme. Bilheteira. Carteira. Bilheteira. Carteira. Bilheteira. Carteira. Comedor. Sala de jantar. Comedor. Comedor. Noche. Camisola. Cerca. 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 Sala. Sala. Sala de estar. Sala. Sala. Sala de estar. Sala. Sala de estar. Camisa. 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 Pantalones cortos. Calção. Pantalones cortos. Calção. Calão. Cala. 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 Uniforme, 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 bilheteira, carteira, bilheteira, carteira, comedor, sala de jantar, comedor, sala de jantar. Bata de noche, camisola, cerca, 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 sala, sala de estar, sala, sala de estar, pañuelo, lenço, pañuelo, lenço, pañuelo, lenço, pañuelo, lenço, acera, calçada, acera, calçada, acera, calçada, acera, calçada, ventana, genela, ventana, genela, ventana, genela, jarda, 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 Pueblo Cidade Pueblo Cidade Pueblo Cidade Pueblo Cidade Apartamento 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 Parque 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 quadrado libreria pañuelo acera ventana janela ventana janela giarda 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 lareira 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 parque 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 quadrado 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 libreria 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 supermercado 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 edificio construção edificio construção edificio construção panaderia rotoria panaderia panaderia pavaria pierna pairna pierna Perna Pierna Perna Perna Tobillo Turunzelo Tobillo Turunzelo Tobillo Turunzelo Tobillo Turunzelo Melocotón Pesgo Melocotón Pesgo Melocotón Pesgo Melocotón Pesgo Pie 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 Cereza 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 Papel Higiénico 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 Armário Supermercado 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 Edifício Construção Edifício Construção Panaderia Padaria Panaderia Panaderia Padaria Pierna Perna Pierna Perna Tobillo Turnuzelo Tobillo Turnuzelo Melocotón Pesgo Melocotón Pesgo Pé 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 Cereza 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 Jalacena Armário Jalacena Armário Ducha 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 Cereza Cintura 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 Banheira 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 Cortina Baño Tenedor 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 Habitación Cuarto Habitación Cuarto Habitación Cuarto Habitación Cuarto Tubo de lámpara Chaminé Tubo de lámpara Chaminé Tubo de lámpara Chaminé Tubo de lámpara Chaminé Puerta Porta Puerta Porta 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 Porta. Garagem. 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 Ducha. Cheveiro. Ducha. Cheveiro. Cintura. 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 Banheira. 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 Cortina. 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 Banho. Banheiro. Banho. Banheiro. Tenedor. Garfo. Tenedor. Garfo. Habitación. Cuarto. Habitación. Cuarto. Tubo de lámpara. Chaminé. Tuvo de lámpara. Chaminé. Puerta. 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 Porta. Garaje. Garagem. Garaje. Garagem. Tio. 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 Cocina. Cozinha. Cocina. Cozinha. Cocina. Cozinha. Cocina. Cozinha. Bozón. Caixa de correio. Bozón. Caixa de correio. Bozón. Caixa de correio. Bozón. Caixa de correio. Merrilla. Fechecha. Mejilla Fuxicha Mejilla Feuxicha Mejilla Fuxicha Ciego 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 Relóg Relógio Relóg Relógio Imagem Alfombra Tapete Alfombra Sofá Sofá Mesa Mesa Tio 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 Cocina Cozinha 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 Bozón Caixa de correio Bozón Caixa de correio Merrilla Bozinha 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 Ciego 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 Relóg Relóg Relógio Relóg Relógio Imagem Cenário Alfombra Tapete Sofá Sofá Mesa Mesa Tia 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 Cerra Sobrançalha Cerra Sobrançalha Ceja Sobrançalha Ceja Sobrançalha Pijama Pijamas Pijama Pijamas Pijama Pijamas Pijama Pijamas Teléfono Telefone Met Telefone 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 Prima Primo Prima Prima Prima, primo, prima, primo. Televisão, 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 televisão. Televisão, televisão, televisão. Florero, vaso, florero, vaso. Florero, vaso, florero, vaso. Yo, mi, yo, mi, yo, mi. Pared, 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 pared. Vela, 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 vela. Vela, tia, 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 tia. Cerra, sobrancalha, cerra, sobrancalha. Pijama, 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 pijama. Telefono, telefone, telefone. Prima, primo, prima, primo. Televisão, televisão. Televisão, floreiro, vaso. Vazo, florero, vaso. Yo, mi, yo, mi. Pared, 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 pared. Pared, 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 pared. Vela Silla Cadeira Silla Cadeira Silla Cadeira Silla Cadeira Maceta Maconha Maconha Maceta Maconha Maceta maconha atrás de volta atras de volta atrás de volta boca 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 Boca, 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 coração, 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 palillos, palzinhos, palillos, palzinhos, palillos. Palzinhos Palillos Palzinhos Baixo Copo Baixo Copo Baixo Copo Baixo Copo Manta Cobertor Manta Cobertor Manta Cobertor Manta Cobertor Cuchillo Faca Cuchillo Faca Cuchillo Faca Cuchillo Servilleta Guarden-up Servilleta Guarden-up Servilleta Guarden-up Servilleta Guarden-up Silla Cadáera Silla Cadáera Maceta Maceta Maconha 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 Atrás De volta Atrás De volta Boca 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 Coração 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 Palillos 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 Cuchillo Faca Servilleta Guardenap Servilleta Guardenap Cinta Fita Cinta Fita Cinta Fita Cinta Fita Plato Placa Plato Placa Plato Placa Plato Placa Cuchara Cunher Cuchara Cunher Cuchara Cunher Cuchara Cunher Portón Portão 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 Cinturão Cinto Cinturão Cinto Cinturão Cinto Cinturão Cinto Cuenco Tigela Cuenco Tigela Cuenco Tigela Cuenco Tigela Tetera Chaleira Tetera Chaleira Tetera Chaleira Tetera Chaleira Horno Forno Horno Forno Horno Forno Horno Forno Refrigerador Geladeira Refrigerador Geladeira Refrigerador Geladeira Lavabo Pía Lavabo Pía Lavabo Pía Lavabo Pía Cinta Fita Cinta Fita Plato Placa Plato Placa Cuchara Cunher Cuchara Cunher Portão 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 Cinturão Cinto Cinturão Cinto Cuenco Tigela Cuenco Tigela Tetera Chaleira Tetera Chaleira Horno Forno Horno Forno Refrigerador Geladeira Refrigerador Geladeira Geladeira Lavabo Pia Pia Lavabo Pia Paraguas Guarda-chuva Paraguas Guarda-chuva Para-aguas Guarda-chuva Paraguas Guarda-chuva Bufanda Cachecol Cama Techo Peine Corbata 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 Gravata Corbata 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 Gravata Padre Pai Padre Pai Padre Padre Pai Padre Toalla 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 Lámpara 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 Almohada Trefsairo Paraguas Bufanda Cama Cama Techo Peine Pente Corbata Corbata Gravata Padre Pai Padre Pai Toalha Lámpara Dominaria Lámpara Dominaria Almohada Travesseiro Almohada Travesseiro Porra Folha Porra Folha Porra Folha Porra Folha Estantes Corps Pecho Paito Pecho Pecho Gabinete Espejo 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 La carretera Estrada La carretera Estrada La carretera Estrada La carretera Estrada Escala Escala Piso Piso Joyería Joyería Frente Texto Texto Hoja Folha Estante 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 Pecho Peito Pecho Peito Gabinete 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 Espejo Espelho 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 La carretera Estrada La carretera Estrada Escala 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 Piso Chão Piso Chão Joyería Joería 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 Frente Texto Frente Texto Jabón Jabila Jabilis Jabón Jabilis Jabón Cibonete Jabón Cibonete Cipillo De Dientes Escuva Dental Cipillo de dientes. Escuva dienthal. Cepillo de dientes. Escuva dienthal. Cepillo de dientes. Escuva barbilla, caixo, hígado, fígado. PASTA DENTAL PASTA DENTES FRUTA ESTÓMAGO SÓTANO 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 PURÃO MANZANA MESÁ MANZANA MESÁ MANZANA MESÁ MANZANA MESÁ CHAQUÉTA JUQUITA CHAQUÉTA 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 CHABÓN 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 CEPILLO CEPILLO DE DIENTES ESCUVA DENTAL CEPILLO DE DIENTES ESCUVA DENTAL BARBILLA QUEISO QUEISO BARBILLA QUEISO HÍGADO FÍGADO PASTA DENTAL PASTA DE DENTES PASTA DENTAL PASTA DE DENTES FRUTA 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 ESTÓMAGO 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 SÓTANO Sotano Manzana Chaqueta Cajón 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 Cuerpo 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 Muslo Cocha Muslo Cocha Muslo Cocha Muslo Cocha Pulmón Pumao Pulmón Pumao Pulmón 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 Pulmão Brazo 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 Limão 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 Fresa Murango Fresa Murango Fresa Murango Fresa Murango Sandia Melancia Melancia Sandia Melancia 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 Repollo 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 Zanahoria Cenoura Cenoura Senhora Zanahoria Senhora Zanahoria Senhora Cajón Gavita Cajón Gavita Cuerpo Corp Cuerpo Corp Muslo Cocha Muslo Cocha Pulmón 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 Brazo 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 Limón Limão Limón Limão Fresa Morango Fresa Morango Sandia Melancia Sandia Melancia Repolho 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 Zanahoria Señora Zanahoria N�� Cebola Now Cebola Cebola Cebolla 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 Cebola Guisante Ervilha Guisante Ervilha Guisante Ervilha Guisante Ervilha Batata 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 patata comida comida um pan pão pastel pastel bol caramel dos Caramelo Doce Queijo Pollo Frango Pollo Frango Pollo Frango Pollo Frango Huevo Ovo Huevo Ovo 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 Cebolla 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 Cebola Guisante Ervilha Guisante Ervilha Patata Patata Batata Patata Batata Batata Comida 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 pastel, bolo, caramelo, doces, caramelo, doces, queso, 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 pollo, frango, pollo, frango, huevo, ovo, leche, leites, 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 tarta, torta, 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 sándwich, 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 Sandwich Sandwich Filete Beef Filete Beef Filete Beef Filete Agua 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 Fábrica 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 Estación de Bomberos Corpo de Bombeiros Estación de Bomberos Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Estación de Bomberos, Corpo de Bomberos, Mercado, Tiza, Gis, Tiza, Gis. Tiza. Gis. Tiza. Gis. Museu. 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 Leite. 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 Tarta. Torta. Tarta. Torta. Sandwich. 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 Filete, bis, filete, bis, água, 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 fábrica, 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 fábrica. Estación de Bomberos. Corpo de Bombeiros. Estación de Bomberos. Corpo de Bombeiros. Mercado. 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 Tiza. Gis. Tiza. Gis. Museo. 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 Oficina Postal. Agência dos Correios. Oficina Postal. Agência dos Correios. Oficina Postal. Agência dos Correios. Oficina Postal. Agência dos Correios Restaurante 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 Calhe Rua Calhe Rua Calhe Rua Rua Subterraneo Teatro 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 Semáforo 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 Hierba Hierba Grama hierba grama hierba grama colina 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 isla 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 Ilha Isla Ilha Lago 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 Oficina postal Agência dos Correios Oficina postal Agência dos Correios Restaurante 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 Calhe Rua Calhe Rua Subterráneo Metrô Subterráneo Metrô Teatro 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 Semáforo Smáforo Semáforo Smáforo Hierba Grama Hierba Grama Colina 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 Isla Isla Ilha Isla Ilha Isla Ilha Montanha Huerta Huerta Estanque Lagoa Arcoiris Arcoiris Mar 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 Cielo Seu Cielo 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 Estación 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 Corriente Túnel Valle Montaña Huerta Estanque Lagoa Arcoiris 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 Mar 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 Cielo 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 Corriente 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 Túnel 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 Valle 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 Val Hola Onda Hola Onda Hola Onda Onda Transporte 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 Aviar. navio, enviar, navio, enviar, navio, enviar, navio. Bahia, 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 bahia. Puente, ponte. Puente, 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 nube, 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 puerto, 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 puerto. Porto Onda Colegio Colegio Transporte Avião Avião Globo Balão Globo Balão Enviar Navio Navio Bahia 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 Puente Ponte Puente Ponte Nube 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 Puerto Porto Puerto Porto Bote Barco Bote Barco Bote Barco Bote Barco Autobus Ónibus Autobús Ónibus 摩Nibus Autobús Ónibus Ónibus Coche Carro Coche Carro Coche Carro Coche Carro Helicóptero 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 motocicleta motocicleta astronave nave espacial astronave nave espacial astronave nave espacial astronave nave espacial jugo suco jugo suco jugo suco jugo suco submarino 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 entrenar trei entrenar trei entrenar trei entrenar trei camión 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 Coche Carro Coche Carro Helicóptero 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 Motocicleta 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 Astronave Nave espacial Astronave Nave espacial Jugo Suco Jugo Suco Submarino 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 Entrenar Trem Entrenar Trem Camión 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 Silla de ruedas Cadera de ruedas 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 Aeropuerto Playa Cueva Acantilado Acantilado Entrada 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 Gimnácio Ginásio Gimnácio Ginásio 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 Biblioteca 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 Apio Silla de ruedas Silla de ruedas Aeropuerto Playa Cueva Acantilado Acantilado Entrada Gimnasio Biblioteca 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 Apio Apio Maiz Milho Tepino Tepino Lechuga Alfaz Lechuga Alfaz Lechuga Alfaz Lechuga Alfaz Calabaza Cabo 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 Bне Uva. Melão. Naranja. Laranja. Naranja. Laranja. Naranja. Laranja. Naranja. Laranja. Pera. 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 Pinha. Abacaxi. Pinha. Pepe, 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 pepe. Campo, campo, campo. lechuga, alface, alface, calabaza, abóbora, calabaza, abóbora, tomate, 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 uva, 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 melão, 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 naranja, laranja, naranja, laranja, pera, 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 pinha, abacaxi, pinha, abacaxi, cerveza, cerveja, cerveza, cerveja, cerveza, cerveja, cerveja, mantequilla, mentaiga, mantequilla, mentaiga, mantequilla, mentaiga, cafe, cuciê, cafe, cuciê, Café. Café. Galeta. Biscoito. Galeta. Biscoito. Galeta. Biscoito. Galeta. Biscoito. Hamburguês. 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 hambúrguer, 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 helado, sorvete, helado, sorvete, helado, sorvete, ensalada, salada, ensalada, salada, ensalada, salada, sopa, 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 ensalada, 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 ens espaguetis Té cerveza mantequilla café café galleta biscoito hamburguesa 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 helado 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 espaguete, espaguetis, espaguete Té, chá, té, chá Vino, vinho, 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 vinho Vino, vinho, 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 v Iglesia Farmacia Grandes almacenes Loja de departamento Grandes almacenes Loja de departamento Loja de departamento Grandes almacenes Loja de departamento Grandes almacenes Loja de departamento Oficina Escritório Oficina Escritório Oficina Escritório Oficina Escritório Estacionamento 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 Autobús escolar Ónibus escolar Piscina Oscilación 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 Balanço Vino Vino Banco 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 Iglesia 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 Farmacia 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 Grandes almacenes Loja de departamento Grandes almacenes Loja de departamento Oficina Escritório Oficina Escritório Estacionamiento 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 Autobús escolar Ónibus escolar Autobús escolar Autobús escolar Ónibus escolar piscina, 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 oscilação, balanço, oscilação, balanço, salão de clases, sala de aula, salão de clases, sala de aula, pizarra, quadro negro, pizarra, quadro negro, pizarra, quadro negro, pizarra, quadro negro, libro, 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 mapa, 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 mapa. Casa de campo, casa de fazenda, Casa de campo Casa de fazenda Casa de campo Casa de fazenda Casa de campo Casa de fazenda Estudiante Aluna Estudiante Aluna Estudiante Aluna Estudiante Aluna Profesor Libro de texto Libro didático 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 Lápiz de color Gist de cera 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 Borrador Apagador Borrador Apagador Borrador Apagador Borrador Apagador Salão de classes Sala de aula Salão de classes Sala de aula Pizarra Pizarra Cuadro negro Pizarra Cuadro negro Libro 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 Mapa 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 Casa de campo Casa de fazenda Casa de campo Casa de fazenda Estudiante Aluna Estudiante Aluna Profesor 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 Libro de texto Libro didático Libro de texto Libro didático Lápiz de color Gist de cera Lápiz de color Gist de cera Borrador Apagador Borrador Apagador Quaderno Caderno 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 Pintar Pintura Pintar Pintura Pintar Pintura Pintar Pintura Papel Pupel Papel Pupel Papel Pupel Papel Pupil Lápiz Regla Regla Régua Regla Regla Existir Regla Tijeras Tesouras 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 Ocho Urso URSO OSHO CAMEGLO CAMEGLO CIERVO CIERVO VIAZ Ciervo VIAZ Ciervo VIAZ Elefante Iufant Elefante Iufant Elefante Iufant Elefante Iufant Quaderno Caderno Pintar Pintura Pintura Papel 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 Lápiz 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 Regla Arregua Regla Arregua Tijeras Tesoras Tesoras Tijeras Tesoras Tesoras Peiner Oso camello Camelo 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 Ciervo Viaz Ciervo Viaz Elefante Ilfante Elefante Ilfante Zorro Reposa Zorro Reposa Zorro Reposa Rio 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 Girafa 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 Hipopótamo Canguru Canguru Leopardo 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 León Peão Lagartija Cafeteria Cantina Mono Zorro Reposa Zorro Reposa Rio 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 Girafa 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 Hipopótamo 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 Leopardo Diopardo Leopardo Diopardo León Dião León Dião Lagartija Lagarto Lagartija Lagarto Cafeteria Cantina Cafeteria Cantina Mono Macaco Mono Macaco Diapositiva Deslizar 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 Pingüino Ping Pingüino Ping Pingüino Ping Rhinoceronte 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 Serpiente Serpente 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 Tigre 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 Granja Fazenda Tortuga 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 Lobo 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 Toro Toro Gato Diapositiva Pinguino Rhinoceronte Serpiente Serpente Serpente Tigre 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 Granja Fazenda Granja Fazenda Tortuga Tartaruga Tartaruga Tortuga Tartaruga Lobo 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 Toro 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 Gato 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 Vaca 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 Perro Cão Perro Cão Perro Cão Perro Perro Cão Burro Burro Asno Burro Asno Burro Asno Pato 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 rana rã rana rã cabra bode bode gallina Galinha Cabalho Cabalho Gatito Gatinho Vaca Vaca Perro Cão Burro Asno Burro Asno Pato 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 Granjero Agricultor Granjero Agricultor Rana Rã Rana Rã Cabra Bode Cabra Bode Gallina Galinha Galinha Cabalho Cavalo Cabalho Cavalo Cavalo Gatito Gatinho 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 ratos raton ratos cerdo porco cerdo porco cerdo porco cerdo porco conejo coelho conejo coelho conejo coelho Conejo Coelho Oveja 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 Pavo Prú Prú Pavo Prú Pavo Prú Murciélago Bestão Murciélago Bestão Murciélago Bestão Murciélago Bestão Cuervo Corvo Cuervo 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 Águila Águia Águila Águia Águila Águila Águia Boa Conejo Boa Corusa Boa Corusa Boa Corusa Loro Tepagaio Loro Tepagaio Loro Tepagaio Loro TAPAGAIO RATÓN RATOS RATÓN RATOS CERDO PORCO CERDO PORCO CONEJO COELHO 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 OVEJA OVALHA OVEJA OVALHA PAVO PERU PAVO PERU MURCIELAGO BASTÃO MURCIELAGO BASTÃO CUERVO 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 ÁGUILA ÁGUIA ÁGUILA ÁGUIA BÚO CURUZA BÚO CURUZA LORO TAPAGAIO LORO TAPAGAIO TAPAGAIO GORRIÓN PERDAL GORRIÓN PERDAL GORRIÓN PERDAL CISNE Cisne Golondrina Andurinha Golondrina Andurinha Golondrina Andurinha Golondrina Pájaro carpintero Nido Paloma Congelación Congelando Hormiga Formiga Hormiga Formiga 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 Borboleta 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 Cisne. 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 Golondrina. Andorinha. Golondrina. Andorinha. Pájaro carpintero. Pica-pau. Pájaro carpintero. Pica-pau. Halcón. Facão. Halcón. Facão. Nido. Niño. Nido. Niño. Paloma. Pombo. Paloma. Pombo. Congelación. Congelando. Congelación. 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 Formiga. 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 Mariposa. Borboleta. Mariposa. Borboleta. Cigarra. 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 Libélula. 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 Libélula Libélula Volar Mosca Volar Mosca Volar Mosca Volar Mosca Saltamontes Quefanhoto Saltamontes Quefanhoto Saltamontes Quefanhoto Saltamontes Quefanhoto Caracol 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 Araña 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 Sello Foca Sello Foca Sello Foca Sello Foca Tiburón Tubarão Tiburón 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 Tiburão Tubarão Tortuga Tertaruga Tortuga 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 Ballena Balaia Ballena 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 Balaia Ballena Balaia Cigarra 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 Libélula 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 Bolar Mosca Volar Mosca Saltamontes Quefanyoto Saltamontes Quefanyoto Caracol 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 Aranha Aranha Sello Foca Sello Foca Sello Tiburão Tubarão Tiburão Tubarão Tubarão Tortuga Tertaruga Tortuga Tortuga Tertaruga Ballena 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 Lirio 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 Rosa Tulipan Violeta Tulipan Espacio Extraterrestre Extraterrestre Astronauta 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 Cometa 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 Tierra 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 Lirio 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 Rosa 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 Tulipan Tulipa Tulipan Tulipa Violeta Tolete Violeta Tolete Espacio Espaço 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 Extraterrestre Estrangeiro Extraterrestre Estrangeiro Astronauta 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 Estronauta Cometa 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 Tierra 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 Terra Júpiter 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 Mercurio 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 Luna Luna Neptuno Neptuno Plutón Plutón Coete Coete Transbordador Espacial Estrella Estrella Dom Do 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 Marte 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 Mercurio 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 Luna Luna Lua Luna Lua Lua Neptuno 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 Plutón Plutão Plutón Plutão Coete Afroguete Coete Afroguete 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 Saturno 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 Transbordador Espacial Transbordador Espacial Adوں Estrella 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 Dom Do Do Urano 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 Clima Nublado 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 Frío 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 Guay Legal Guay Legal Guay Legal Guay Legal Brumoso Nubloso Brumoso 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 Nubloso Caliente 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 quente. Relâmpago. Lluvioso. Lluvoso Nevado Urano Clima Nublado Nublado Frio Frio Guay Legal Brumoso Nubloso Nubloso Caliente Quente Caliente Quente Relâmpago 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 Lluvioso Chuvoso Lluvioso Chuvoso Nevado 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 Tormentoso 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 Soleado Ensoleado Soleado Ensoleado Soleado Ensoleado Soleado Ensoleado Calentar Quiluroso Calentar Quiluroso Calentar Quiluroso Calentar KELOROSO VENTOSO 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 MÊS 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 Enero Janeiro Febreiro 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 Março 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 Abril 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 maio tormentoso Soleado. Ensolearado. Soleado. Ensolearado. Calentar. Quiluroso. Calentar. Quiluroso. Ventoso. 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 Mês. 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 Enero. Janeiro. Enero. Janeiro. Febreiro. 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 Marzo. Março. Marzo. Março. Abril. 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 Mayo. Maio. 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 Junho. 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 Julho. 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 agosto setembro setembro octubre noviembre novembro diciembre 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 día 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 semana Semana Domingo Junho Julho Agosto Setembro Octubre Noviembre Novembro Diciembre Dezembro Diciembre Dezembro Día 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 Semana 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 Domingo 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 Martes Terça Martes Terça Martes Terça Miércoles Quarta-feira Miércoles Quarta-feira Miércoles Quarta-feira Miércoles Miércoles Quarta-feira Jueves Quinta-feira Jueves Quinta-feira Jueves quinta-feira, jueves, quinta-feira, viernes, sexta-feira, viernes, sexta-feira, viernes, sexta-feira, viernes, sexta-feira, sábado, 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 Sábado Primavera Verano Verano Otoño Inverno Inverno Ganso 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 Martes Terza Martes Terza Miércoles Quarta-feira Miércoles Quarta-feira Jueves Quinta-feira Jueves Quinta-feira Viernes Sexta-feira Viernes Sexta-feira Sexta-feira Sábado 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 Primavera 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 Inverno Tinso Futebol Baseball 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 Baloncesto Basketball Basketball Baloncesto Baloncesto Basketball Pescar Pescar Mesa de tenis Navegación Navegación Tennis 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 Volleyball 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 bloquear, quadra, bloquear, quadra, bloquear, quadra, bloquear, quadra. Fútbol 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 Béisbol Vésbol Béisbol Vésbol Baloncesto Basketball Baloncesto Basketball Pescar 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 Mesa de tenis Tenis de mesa Mesa de tenis Tenis de mesa Navegación Vela Navegación Vela Nadando Nadando Netação Nadando Netação Tenis 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 Voleibol 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 Cuadra Bloquear Cuadra Muñeca Buaneca Muñeca Buaneca Muñeca Buaneca Muñeca Buaneca Guante Luva Guante Luva Guante Luva Guante Guante Luva Saltar la cuerda Tlar Tlar corda Tlar이면 Saltar la cuerda Tlar wtedy Tlar konkret Saltar la cuerda Tlar corda Tlar Abeja Ebaña DEJA Ebaña Abeja Aybaña Abeja Abeja e vai lá Cáscara consa Cáscara consa Cáscara consa Cáscara consa Delfín Cucinho Delfín Delfín Cucinho Coro 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 Guitarra Violão Guitarra Guitarra Violão Guitarra Violão órgano órgão 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 triangulo triangulo triângulo triangulo triângulo 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 Muñeca Muñeca Guante Saltar a corda Saltar a corda Lar corda Abeja Abelha Abeja Abelha Cáscara Concha Cáscara Concha Delfín Cofinho Delfín Cofinho Coro 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 Guitarra Violão Guitarra Violão Órgano 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 Triângulo 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 Trompeta Violin Violino Xilófono Actriz Atriz Arquiteto Arquitecto 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 Artista 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 Panadero Panadero Barbero Carpintero Carpintero Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Trompeta Violin Violino Silofono 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 Actriz Atriz Actriz Atriz Arquitecto 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 Artista 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 Panadero Barbero Carpintero Monigote de nieve Monigote de nieve Gigante 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 Compositor 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 Cocinar Cozinar Cozinar. Cozinar. Bailarín. Dancerino. Bailarín. Dancerino. Bailarín. Dancerino. Bailarín. Dancerino. Dentista. 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 Primeiro. 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 Segundo Terceiro Terceiro Quarto Quinto Gigante 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 Compositor 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 Cocinar Cozinhar Cocinar Cozinhar Bailarín Dancerino Dancerino Bailarín Dancerino Dentista 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 Primero Перв �� Primero Primeiro Primeiro Primerno Segundo 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 Terceiro terceiro, terceiro, terceiro. quarto, 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 quarto. quinto, 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 quinto. todo, 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 todo. todo conductor motorista conductor motorista conductor motorista conductor motorista ingeniero ingenheiro ingeniero ingenheiro ingeniero 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 explorador 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 bombeiro Bombeiro Pescador Pescador Tendero Juiz 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 Mágico Mago Mago Mágico Mago Mágico Todo 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 Conductor Motorista Conductor Motorista Ingeniero 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 Pescador, 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 tendero, moceoria, tendero, moceoria, juiz, 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 abogado, advogado, abogado, advogado, mago, mágico, mago, mágico, modelo, 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 músico, 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 enfermera, enfermeira, enfermeira, Enfermera Fotógrafo Pianista Pianista Piloto Piloto Policia Policial Policia 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 Policial Carteiro Cartero Soldado 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 Erudito Estudioso Erudito Estudioso Erudito Estudioso Erudito Estudioso Modelo 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 Músico 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 Enfermera 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 Fotógrafo 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 Pianista 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 Piloto 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 Policía Policial Policial Carteiro 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 Soldado 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 Erudito Estudioso Erudito Estudioso Científico Cientista Científico Cientista Científico Científico científico, cientista, secretário, 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 cantante, cantor, cantante, cantor, cantante, cantor, sastre, alfaiate, sastre, alfaiate, violinista, violinista, camarero, gerson, camarero, gerson, camarero, gerson, camarero, gerson, camarera, garçonete, camarera, garçonete, camarera, garçonete, camarera, garçonete, Obreiro, trabalhador, negro, preto, negro, preto, negro, preto, negro, preto. Azul, 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 azul. Científico, cientista, científico, cientista. Secretário Cantante Cantor Sastre Alfaiate Sastre Alfaiate Violinista Camarero Garçonete Obrero Trabalhador Obrero Trabalhador Negro Preto Negro Preto Azul 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 Marrón Castanho Marrón Castanho Marrón Castanho Marrón Castanho Oro Oro Gris Cinzento Verde 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 Rosado Rosa Rosa Rosado Rosa Púrpura Rocha rocha, púrpura, rocha, púrpura, rocha, rojo, vermelho, rojo, vermelho, rojo, vermelho, blanco, amarillo, 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 Círculo Marrón Castanho Oro Gris Verde Rosado Rosa Rosado Rosa Púrpura Rocha Púrpura Rocha Rojo Vermelho Rojo Vermelho Blanco Branco Blanco Branco Amarillo Amarelo 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 Círculo 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 Cubo Cubo Diamante 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 Pirâmide Pirâmide Esfera Esfera Espiral 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 Altura Profundidade Profundidade Cubo Diamante Diamante Pirámide Esfera Esfera Espiral 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 Centro 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 Centímetro 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 Metro 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 KILÓMETRO PULGADA PES NOVELISTA NOVELISTA ROMANCISTA GRAMO LARGURA ANCHURA LARGURA CENTÍMETRO 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 METRO 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 KILÓMETRO 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 PULGADA Pulgada Pies Nobelista Romancista Milla Milha Milha Gramo 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 Grama Kilogramo Kilograma Kilogramo Kilograma Onza 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 Libra 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 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 18 18 18 19 19 19 19 18 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 21 Trimestre Cien mil 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 diez mil diez mil hora tiempo hora tiempo hora tiempo hora tempo plata minuto 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 Manhã Presidente Presidente 10 Trimestre Trimestre Cien Sei Cien Sei Mil 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 Diez mil Tez mil Diez mil Tez mil Hora Tempo Hora Tempo Plata Prata Plata Prata Minuto 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 Manhã 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 Presidente 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 Presidentes Tarde Noche Tarde Noche Tarde Continuar Dragão Continuar Dragão Fantasma 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 Momia Mamãe Momia Mamãe Momia Mamãe Momia Mamãe Unicórnio 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 Unicórnio, vampiro, 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 Bruja. Emoção. Temeroso. 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 Tarde. 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 Noche. Tarde. Noche. Tarde. Continuar. Dragão. Continuar. Dragão. Fantasma. 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 Momia. Mamãe. 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 Unicórnio. 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 Vampiro. 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 Bruja. Bruxa. Bruxa. Bruxa Emoción Emoção 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 Temeroso Recioso Temeroso Recioso Divertido 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 Enojado Bravo Enojado Bravo Enojado Bravo Enojado Bravo Alegre 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 alegre, 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 encantado, deleitado, encantado, deleitado, encantado, Deleitado Encantado Deleitado Decepcionado Desapontado Decepcionado Desapontado Decepcionado Desapontado Decepcionado Desapontado Furioso 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 Feliz 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 Solitario 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 orgulloso orgulloso triste triste divertido divertido enojado bravo enojado alegre 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 furioso 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 feliz 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 so solitario 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 orgulloso orgulloso Orgulhoso Triste Satisfeito 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 Tímido 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 Sorprendido Surpreso Sorprendido Surpreso Sorprendido Surpreso Sorprendido Surpreso Suspicaz Suspeito Suspicaz Suspeito Suspicaz Suspeito Suspicaz Suspeito Preocupado Descanso Llegas Llevar Transportar Llevar Transportar Llevar Transportar Captura Pugás Captura Pugás Captura Pugás Captura Pugás Abraço 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 TÍMIDO TÍMIDO SORPRENDIDO SURPRESO SORPRENDIDO SURPRESO SUSPICAZ SUSPEITO 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 PREOCUPADO 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 DESCANSO DESCANSO PAUSA DESCANSO PAUSA LLAMADA DIGAS LLEMAR TRANSPORTAR TRANSPORTAR LL HELAR TRANSPORTAR transportar captura pegar captura pegar abraço 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 aplaudir 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 subida escalar subida escalar subida escalar subida escalar ansioso 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 Gatear Restejar Conducir Dirigir Conducir Conducir Dirigir Conducir Dirigir Golpear Acertar Golpear Acertar Golpear Acertar Golpear Acertar Sostener Aguarde Sostener Aguarde Sostener Aguarde Sostener, aguarde, saltar, 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 saltar. Mira, veja, mira, veja, mira, veja, buscar, olhe para, buscar, olhe para, buscar, olhe para. Aplaudir, 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 subida, escalar, subida, escalar, ansioso, 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 ansioso. Gatear, rastejar, 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 conduzir, dirigir, conduzir, dirigir. Golpear, acertar, golpear, acertar. Sostener, aguarde, sostener, aguarde. Saltar, 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 saltar. Mira, veja, mira, veja. Buscar, olhe para, buscar, olhe para. VITÓRIA Nadar Tomar Lançar 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 Toque Tocar Tocar Toque Toque Tocar Sucio Sujo Sucio Sujo Sucio Sujo Sujo Abierto Abrir Abierto Abrir Abierto Abrir Abrir Caminar 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 Pelar Descasca Pelar Descasca Pelar Descasca Pelar Descasca Victoria Vitória Victoria Vitória Nadar Nadar Tomar Leva Tomar Leva Lançar Lançar Toque Tocar Toque Tocar Sucio Sujo Sucio Sujo Sujo Abierto Abrir Abierto Abrir Caminar 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 Lavar 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 Pelar Descasca Pelar Descasca Difícil Difícil Limpi Difícil 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 Limpiar LIMPAR LIMPO JUGAR TOC JUGAR TOC JUGAR TOC JALAR PUSHAR JALAR PUSHAR JALAR PUCHAR JALAR PUSHAR EMPUJAR EMPUJAR PONER Cucar. Poner. Ler. Ler. Passeo. Correr. Corre. Corre. Rasgunho. Cucar. Arranhão. Rasgunho. Cucar. Arranhão. Rasgunho. Cucar. Arranhão. Rasgunho. Cucar. Arranhão. Difícil. 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 Limpiar. Limpar limpo. Limpar limpo. Limpiar. Limpar limpo. Jugar. Toc. Toc. Jugar. Toc. Jalar. 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 Puxar Empujar 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 Poner Culcar Poner Culcar Ler 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 Passeo 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 Correr Corre 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 Rasgunho Coçar Arranhão Rasgunho Coçar Ver Vejo Ver Vejo Ver Ver Vejo Espectáculo Exposição Espectáculo Exposição Espectáculo Exposição Espectáculo Exposição canta, cantares, sin taste, cantares, 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 dormir chasquido mirar fijamente mirar fijamente guinho piscadela ligero ver vejo espectáculo exposição canta cantar sentar 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 dormir 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 chasquido estalar chasquido estalar mirar fijamente olhar mirar fijamente olhar fixamente guinho piscadela guinho piscadela escribir 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 ligero leve ligero leve oscuro oscuro sombrio oscuro sombrio oscuro sombrio oscuro sombrio sombrio tranquilo quieto tranquilo quieto tranquilo quieto ruidoso perulento ruidoso perulento ruidoso perulento ruidoso Perulento Novo Antigo Velho Antigo Velho Antigo Velho Antigo Velho Agudo Afiado Afiado Agudo Afiado Agudo Afiado Aburrido Me sent Aburrido Me sent Aburrido Me sent Aburrido Me sent Costoso Caro Costoso Caro Costoso Caro Barato barato fácil oscuro sombrio oscuro sombrio tranquilo quieto tranquilo quieto ruidoso perulento ruidoso perulento novo 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 antigo velho antigo velho agudo afiado agudo afiado aburrido me sent aburrido me sent costoso caro caro barato 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 fácil 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 seco 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 mojado 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 molhado, completo, cheio, vacio, esvaziar. Vácio, esvaziar, rápido, velozes, rápido, velozes, rápido, velozes, rápido, velozes, lento, temprano, cedo, temprano, cedo, temprano, cedo, temprano, cedo, temprano, cedo, Mira ao rededor, olhando em volta. Joven, jovem. Viva, vivo. Seco, seco. Mojado, molhado. Completo, cheio. Vacio, esvaziar. Vacio, esvaziar. Rápido, velozes. Rápido, velozes. Lento, lento. Temprano, cedo. Temprano, cedo. Mira ao rededor. Olhar em volta. Mira ao rededor. Olhar em volta. Joven, joven. Joven, jovem. Viva, vivo. Viva, vivo. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Fuerte, forte. Fuerte, forte. Fuerte, forte. Fuerte, forte. Rico, rico. Rico Pobre 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 Débiles Fraco Débiles Fraco Débiles Fraco Débiles Fraco Dormido Adormecido Dormido Adormecido Dormido Adormecido Dormido Adormecido Despierto Acordado Despierto Acordado Despierto Acordado Despierto Acordado enorme imenso enorme imenso enorme imenso enorme imenso minúsculo muito pequeno minúsculo muito pequeno minúsculo muito pequeno minúsculo muito pequeno hermoso lindo hermoso lindo hermoso lindo hermoso lindo muerto morto morto muerto morto fuerte forte 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 rico 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 pobre 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 débiles fraco débiles fraco dormido adormecido dormido adormecido despierto acordado despierto acordado enorme imenso enorme imenso minúsculo muito pequeno minúsculo minúsculo muito pequeno hermoso hermoso lindo hermoso lindo credu Pequeño 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 Pequeña Pequeño Delgado Fino Delgado Fino Delgado Fino Pequeño Pequeño Largo Largo Corto Grosso Grosso Amplio Largo Amplio Largo Amplio Largo Estrecho Limitaz Estrecho Limitaz Estrecho Limitaz Estrecho Limitaz Grande Ampla Grande Ampla Pequeña 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 Pequeño Delgado Fino Delgado Fino Pequeño 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 Largo 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 Longo Corto Vacho Corto Vacho Gros 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 Amplio Largo Amplio Largo Estrecho Estrecho Limitaz Estrecho Limitaz Alto 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 Bajo 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 Superficial Raso Superficial Raso Superficial Raso Superficial Raso Profundo Profundo Pesado Suave Suave Áspero Ruz Áspero Ruz Áspero Ruz Áspero Ruz Lejos Longe Amable Amable Gentil Amable Gentil Amable Gentil Amable Gentil Escarpado Ingrim Escarpado Ingrim Escarpado Ingrim Escarpado Ingrim Alto Alta Alto Alta Bajo Baixo Bajo Baixo Superficial Superficial Raso Superficial Raso Profundo 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 Pesado 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 Com Suave 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 Áspero Ruz Áspero Ruz Lejos Longe Longe Lejos Longe Amable Gentil Amable Gentil Escarpado Ingrim Escarpado Ingrim Tradición 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 Patriotismo 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 religioso consciência consciência intelecto intelecto cultura 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 intelectual intelectual Instinto Privilegio Tradición 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 Patriotismo 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 Religioso 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 Conciencia Consciencia 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 Intelecto 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 Cultura 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 Instinto Privilégio Impulso Impulso Virtud 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 Vicio 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 Revolución Revolução Estímulo 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 Ambición Ambição 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 Ambición Ambição Vanidade Vaidade Vanidade Vaidade Vanidade Vaidade Vanidade Vaidade Envidia Enveja Envidia 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 Celos Ciúmes Celos Ciúmes Celos Ciúmes Celos Ciúmes Fatiga 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 Impulso 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 Virtude 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 Vício 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 Revolução 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 Estímulo. 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 Ambición. Ambição. Ambición. Ambição. Vanidade. Vaidade. Vanidade. Vaidade. Envidia. Enveja. Envidia. Enveja. Celos. Ciúmes. Celos. Ciúmes. Fatiga. 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 Pasión. 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 Hambruna. Fom. Fom, hambruna, fom. Contar, contagem. Contar Contagem Contar Contagem Contar Contagem Hacer Faço Hacer Faço Hacer Faço Hacer Faço Oir Ouvir por acaso Oir Ouvir por acaso Oir Ouvir por acaso Oir Ouvir por acaso Calamidade 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 evolución evolução довolução evolución evolução 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 Hipocrisia Personaje Personaje Método Pasión Hambruna Fome Contar Contagem Hacer Faço Hacer Faço Oír Ouvir por acaso Oír Ouvir por acaso Calamidad 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 Evolución 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 Hipocrisia 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 Método, 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 psicologia, 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 cavalleria literatura literatura responsabilidade 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 sistema 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 reto desafio reto desafio reto desafio reto desafio monotonía 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 Desgraça. Lujo. Anacronismo. Psicologia. 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 Caballeria. Cavaleria. Literatura. Literatura. Responsabilidade. 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 Sistema. 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 Reto. Desafio. Reto. Desafio. Monotonia. 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 Desgracia. Desgraça. 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 Luxo. 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 Anacronismo. 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 Conquista. 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 CERCO 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 VISIÓN DISCERNIAMENTO VISIÓN DISCERNIAMENTO VISIÓN DISCERNIAMENTO VISIÓN DISCERNIAMENTO PÁNICO PÁNICO Pânico universo Crítica Crítica Influencia 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 Resistência 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 Conveniencia 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 Conveniência Conveniência Privación Dificuldades Privación Dificuldades Privación Dificuldades Privación Dificuldades Conquista 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 Cerco 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 Visão Discernamento Visão Discernamento Pânico 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 Universo 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 Crítica 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 Influência 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 Resistência 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 Conveniência 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 Privação Dificuldades Privação Dificuldades Existência 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 Fortaleza 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 Compromisso 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 Prosperidade 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 Comodidade 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 Comforto Sacrificio 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 Superstición 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 Substição Mirar furtivamente Espiar Mirar furtivamente Espiar Mirar furtivamente Espiar Mirar furtivamente Espiar Simpatia 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 Perseverancia 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 Existência Fortaleza Compromisso Prosperidade Comodidade Sacrifício Superstição Mirar furtivamente Espiar Mirar furtivamente Espiar Simpatia 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 Perseverância Perseverança Perseverância Perseverança Asco Desgosto Asco Desgosto Asco Desgosto Asco Desgosto Monopólio 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 especies 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 humedad candidato ambiente meio ambiente ambiente meio ambiente destino 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 obstáculo Obstáculo Propiedad Propiedad Incrementar Incrementar Asco Desgosto Asco Desgosto Monopolio 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 Especies 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 Humedad Humidad Humedad Humidad Candidato Candidato Ambiente Meio Ambiente ambiente, meio ambiente, destino, 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 obstáculo, 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 propiedad, 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 incrementar, aumentar, incrementar, aumentar, disminución, disminuir, disminución, disminuir, disminución, disminuir, cortesía, 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 teoria, 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 Medio Dar la vuelta Giro Dar la vuelta Giro Dar la vuelta Giro Dar la vuelta Giro Vistazo Relance Vistazo Relance Vistazo Relance Vistazo Relance Agarrar Aperto Agarrar Aperto Agarrar Aperto Agarrar TENER DEFECTO DEFICIÊNCIA DEFECTO DEFICIÊNCIA Defecto Deficiência Defecto Deficiência Política 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 Disminução Diminuir Disminução Diminuir Cortesia 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 Teoria 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 Medio 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 Dar la vuelta Giro Dar la vuelta Giro Vistazo Relance Vistazo Relance Agarrar Aperto Agarrar Aperto Tener Ter Tener Ter Defecto Deficiência Defecto Deficiência Política 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 Homenagem Presunção Hostilidade Hostilidade Frustração Triunfo Ódio Propósito 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 Fantasia 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 desprecio desprezo desprecio 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 Desprezo Afecto Afeição Homenagem Presunção Presunção Hostilidade Frustração Triunfo 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 Ódio 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 Propósito 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 Fantasia 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 Desprezo 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 Convención Convenção Convención Convención Convenção, 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 harmonia, 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 desdém, desprezo. Desdém Desprezo Comentário Comente Truco Tensão 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 Infierno 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 Alma 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 Contaminación Poluição Contaminación Poluição Contaminación Poluição Contaminación Poluição Dibujos animados Desenho animado Dibujos animados Desenho animado Dibujos animados Desenho animado Dibujos animados Desenho animado Convención Convenção Convención Convenção Harmonia 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 Desdém Desprezo Comentario Comente Comentario Comente Truco Truque 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 Tensión Tensão Tensión Tensão Inferno 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 Alma. 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 Contaminación. Poluição. Contaminación. Poluição. Dibujos animados. Desenho animado. Dibujos animados. Desenho animado. Película. Film. Película. Film. Película. Film. Película. Film. Aventuras. Aventura. Aventuras. Aventura. Aventuras. Aventura. Aventuras. Aventuras. Aventura Mecanismo 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 Olor Aroma Olor 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 Aroma, ensaio, redação, ensaio, redação, ensaio, redação, ensaio, redação. Lucro, 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 lucro. Função Renascimento Renascimento Libertad 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 Gênio 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 Película Filme Película Filme Aventuras Aventura Aventuras Aventura Aventura Mecanismo 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 Olor Aroma Olor Aroma Ensaio Ensaio Redação Ensaio Redação Lucro 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 Función Função Función Función Função Renascimento 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 Libertad 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 Vocação. Sede. Infância. Infância, 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 infância. Generosidade, 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 generosidade. Generosidade Tecnologia 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 Tratado 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 vantagem economia Economia Bravura Balor Valor, coragem, valor, coragem, valor, coragem, vocação, 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 sed, infância, generosidade, 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 tecnologia, tratado, vantagem, 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 economia, 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 valentia, bravura, valentia, bravura, valor, coragem, valor, coragem, sabor, lavo, sabor, lavo, sabor, lavo, sabor, lavo, danhar, danificar, danhar, danificar, 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 la licenciatura, grau, la licenciatura, grau, la licenciatura, grau, Sobreviver Contraste Circunstancia 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 Calidad Qualidad 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 Trastornado Chateado Trastornado Chateado Trastornado Chateado Trastornado Chateado Talento 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 la licenciatura, grau, la licenciatura, grau, locura, 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 sobrevivir, sobreviver, sobreviver, sobreviver. Contraste, 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 circunstância, 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 trastornado, chateado, trastornado, chateado, talento, 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 selecionar, selecionar, Selecionar Todavia Todavia Piedra Derecho Estúpido Estúpido Cola Rabo Pensar Garganta 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 Herramienta Ferramenta. Seleccionar. 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 Todavia. Ainda. Todavia. Ainda. Piedra. Pedra. Piedra. Pedra. Derecho. Em linha Rita. Derecho. Em linha Rita. Estúpido. 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 Cola. Rabo. Cola. Rabo. Gusto. Gosto. Gusto. Gusto. Pensar. 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 Garganta. 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 Herramienta. Ferramenta. 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 Tema. Tópico. Tema. Tópico. Tema. Tópico. Tema. Tópico. Tradicional. Tradicional Viaje Virar Virar Vacaciones Vacaciones Violento Voz 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 Querer Quer Querer Quer Querer Querer Quer Residuos Desperdicio Residuos Desperdicio Residuos Desperdicio Residuos Desperdicio Tema Tópico Tópico, tema, tópico, tradicional, 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 tráfico, 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 viajé, viagem. Giro, virar, giro, virar, vacaciones, periodo de férias, vacaciones, periodo de férias. Violento, 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 violento. Voz, 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 voz. Querer, quer, querer, quer. Residuos, desperdício, desperdício. Fim de semana. 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 Pesar. 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 Ganar. Ganhar. Ganhar Sabedoria Sábio 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 Deseo, desejo, desejo, deseo, desejo, incorrecto, erravo, incorrecto, erravo, Incorrecto Errado Poder Capaz Poder Capaz Poder Capaz Poder Capaz Acidente 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 Dolor Dor Dolor Dor 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 Fin de semana Final de semana Fin de semana Final de semana Pesar 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 Ganar Ganhar 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 Sabedoria 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 Sábio Sensato Sábio Sensato Deseo Desejo Deseo Desejo Incorrecto Incorrecto Errado Incorrecto Errado Poder Capaz Poder Capaz Acidente 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 Dolor 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 Añadir Adicionar Añadir Adicionar Añadir Adicionar Añadir Adicionar Adulto Permitir Sozinho Ambulancia Antepassado Belleza 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 Carne de vaca Carne Carne de vaca Carne Carne de vaca Carne Carne de vaca Carne Amargo 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 Adicionar. Añadir. Adicionar. Adulto. 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 Permitir. 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 Solo. Sozinho. Solo. Sozinho. Ambulancia. 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 Antepasado. 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 Belleza. Beleza. 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 Carne de vaca. Carne. Carne de vaca. Carne. Amargo. Amarbo. Amargo. Amarbo. Hervir. Hervir. Servir. Hervir. Servir. Biografia. 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 Botella Unido Dimit Acerca de Sobre Acerca de Sobre Acerca de Sobre Acerca de Sobre Encima Acima Encima 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 Acima Anhos Era Años Era Años Era Años Era Hace Atrás Hace Atrás Hace Atrás Hace Atrás Modestia — Modéstia 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 Todos Há Biografia 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 Botella Garrafa Botella Garrafa Unido Dimit Unido Dimit Acerca de Sobre Acerca de Sobre Encima Acima Encima Acima Anhos Era Anhos Era Hace Atrás Hace Atrás De acordo Aceita De acordo Aceita Modéstia 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 Adelante Adiante Adelante Adiante Casi Quasi 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 A во Cerner A lo largo De acordo A lo largo A lo largo A lo largo já Art indicador ordinal masculino arts 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 Mendigar Implorar Mendigar Implorar Mendigar Implorar Mendigar Implorar Crer Acreditam Crer Acreditam Crer Acreditam Crer Acreditam Abajo Abaixo 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 Cuenta Conta Soplo Golpe Soplo Golpe Soplo Golpe Tablero Borde Tablero Borde Tablero Borde Quase 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 Ao largo Ao longo Ao longo Ao longo Já 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 ART INDICADOR ORDINAL MASCULINO ART ART INDICADOR ORDINAL MASCULINO ART MENDIGAR IMPLORAR MENDIGAR IMPLORAR CREER ACREDITAM CREER ACREDITAM ABBAJO 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 ABBAIXO CUENTA CONTA CUENTA CONTA SOPLO GOLPE SOPLO GOLPE TABLEERO BORDA EDORACIÓN GR À DORACIÓN ESTÁN HABRIZASHO TABLEERO BRI A Pedir emprestado. Fondo. Inferior. Fondo. Inferior. Fondo. Inferior. Construir. 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 Ocupado. 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 Cuidado. 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 Cuidado Cantidade Castillo Castelado Castillo Castello Castillo Castillo Caridad Caridade Caridade Caridad Caridad Caridade caridade, caridade, leyenda, lenda, leyenda, lenda, leyenda, lenda, leyenda, lenda. Adoración, adoração, adoración, adoração. Pedir prestado, pedir emprestado, pedir emprestado, pedir emprestado. Fondo, inferior, fondo, inferior. Construir, 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 construir. Ocupado, 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 ocupado. Cuidado, 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 cuidado. Cantidade, 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 cantidade. Castillo, castelo, castillo, castelo. Caridade, caridade, caridade. Caridade, caridade. Leyenda, lenda, leyenda, lenda. Comédia, guerra. Comédia. Comédia, comédia, comédia. Comédia, comédia. Barrera Gravedade Gravidade 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 Siglo Secum Siglo Secum Siglo Secum Siglo Secum Milagro 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 Milagro, milagre, milagro, milagre, animar, torcer, animar, torcer, animar, torcer, animar, Masticar, 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 escoher, 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 escoher Escolher. Escolher. Occidental. 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 Empleado. Escriturário. Empleado. Escriturário. Empleado. escriturário, empleado, escriturário, comédia, 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 barreira, gravidade, 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 siglo, século, 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 milagro, milagre, milagro, milagre, animar, torcer, animar, torcer, masticar, mastigar, mastigar, escoger, escolher, escoger, escolher, escolher, ocidental, 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 empleado, escriturário, empleado, escriturário, cerrar, perts, cerrar, perts, cerrar, perts, acuñar, mueva, acuñar, mueva, acuñar, Muaeva. Acuñar. Muaeva. Común. 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 horizonte glória espírito país Recomendar 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 Curso 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 Cerrar Perdo Cerrar Perdo Acuñar Mueva Acuñar Mueva Común 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 Horizonte 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 Gloria Glória 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 Tosse 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 Espírito 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 País 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 Recomendar 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 Curso 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 Documental Documentário 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 Caos Atitude Atitude Peligroso Perigoso 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 Rendir culto Adoração Rendir culto Adoração Rendir culto Adoração Rendir culto Adoração Híra Filha Híra Filha Híra Filha Híra Detalhe 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 Diário 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 Gravitación. Gravitação. Diferente. 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 Documental. documentário documental documentário caos 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 actitude atitude actitude atitude peligroso perigoso perigoso rendir culto adoração rendir culto adoração filha filha detalhe 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 diário 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 gravitación gravitação gravitación gravitação diferente 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 rávia raiva 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 raiva, rábia, raiva, pesadilla, pesadelo, pesadilla, pesadelo, pesadilla, pesadelo, discutir, 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 Sueño Soltar Solta Soltar Solta Soltar 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 Solta Durante 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 Fácilmente 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 esforço 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 Elemental Elementar Entrar 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 Rábia Raiva 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 Pesadilla Pesadelo 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 Discutir 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 Suenho Sonho Suenho Sonho Soltar 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 Solta Durante 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 fácilmente 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 esforço 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 elemental iluminar elemental iluminar entrar 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 ejemplo 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 excelente 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 Excelente, 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 ejercicio, exercicio, ejercicio, 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 experiencia. Experiência Ampliar 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 Hecho Facto Hecho Facto Hecho Facto Hecho Facto Fúria 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 Faiar 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 FAMOSO BASE EJEMPLO EXCELENTE 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 EJERCICIO EXPERIENCIA 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 AMPLIAR 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 ECHO FACTO ECHO FACTO FÚRIA 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 FALLAR FALHO 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 FAMOSO 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 BASE 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 sensação, sentir, sensação, sentir, sensação, sentir, sensação, sentir, desierto, deserto, desierto, 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 desierto. Deserto Sanar Curar Sanar Curar Sanar Curar Sanar Detener Parada Detener Parada Detener Parada Concentrado 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 Felicitar 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 Suelo Chão Suelo Chão Suelo Chão Suelo Chão Adivinar Acho Adivinar Acho Adivinar Acho Adivinar Acho Hábito 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 Herência Herditariedade Herência Herditariedade Sensación Sentir Sensación Sentir Desierto 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 Sanar Curar Sanar Curar Detener Parada Detener Parada Concentrado 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 Felicitar 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 Suelo Chão Suelo Chão Adivinar Acho Adivinar Acho Hábito 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 Ocurrir Acontecer Ocurrir Acontecer Ocurrir Acontecer Ocurrir Acontecer Salud Saúde Salud Saúde 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 Casco Capacete Casco Capacete Casco Capacete Casco Capacete Servicial Util Servicial Util Servicial Util Servicial Util Esconder Ocultas Esconder Ocultas Esconder Ocultas Esconder Ocultar História Agujero Buraco Agujero 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 Honesto 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 Sin embargo Contudo Contudo Sin embargo Contudo Prisa Presa Prisa Presa Prisa Presa 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 Ocorrir Acontecer Ocorrir Acontecer Salud Saúde Salud Saúde Casco Capacete Capacete Servicial Útil Servicial Servicial Útil Esconder Ocultar Esconder Ocultar Historia 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 Agujero Buraco Agujero Agujero Buraco Honesto 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 Sin embargo Contudo Sin embargo Contudo Prisa Pressa Herir Machucar Herir Machucar Herir Machucar Herir Machucar Imagina 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 importante 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 introduzir 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 inventar inventar trabalho unir-se unir-se llave dirigir conduzir dirigir conduzir conduzir salir sair salir sair sair salir sair sair querir machucar querir machucar imagina 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 Inventar, 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 trabalho, 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 unir-se, juntos, unir-se, juntos. Llave, chave, chave, dirigir, conduzir, dirigir, conduzir, salir, sair, 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 esquerda, 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 linea, 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 linea. Escucha, ouço. Perder, 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 perder. perder-se. Importar-se, importam-se. Média-se significar-se. Significar Média Significar Média Significar Monitor Exvição Monitor Exvição Monitor Exvição Monitor Exvição Error Erro Error. 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 Mezcla. Misturar. Mezcla. Misturar. Mezcla. Misturar Mezcla Misturar Nación 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 Izquierda Esquerda Izquierda Izquierda Línea 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 Escucha Oso Escucha Oso Perder Perderes 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 Importar Importam Importar Importam Média Significar Média Significar Monitor Exhibição Monitor Exhibição Error Erro 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 Mezcla Misturar Mezcla Misturar Nación 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 Necesitar Precisar Necesitar Necesitar, precisar, 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 vecino, vizinho, vecino, vizinho, vecino, vizinho, sobrino, sobrinho, Sobrino Nadie Novela Novela Oficial 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 Solamente Só Solamente Só Solamente Oficial 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 Opinion 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 Perfeito 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 Período 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 Lugar Lugar colocar, lugar, lugar, colocar, lugar, lugar, colocar, lugar, lugar, colocar, planta, plantar, 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 placer, Prazer, 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 poema, 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 polo, polo, Polo Cortes Contaminar Polo Contaminar Polo Tarjeto Postal Cartão Postal Tarjeto Postal Tarjeta postal Cartão postal Tarjeta postal Cartão postal Perfecto Perfeito 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 Período 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 Lugar Lugar Colocar Lugar Lugar Colocar Planta Plantar Planta Plantar Placer Prazer 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 Poema 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 Polo 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 Cortes Educado Cortes Educado Educado Contaminar Polo 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 Tarjeta postal Cartão postal Tarjeta postal Cartão postal Verter Derramar Verter Derramar Verter Derramar Verter Verter. Derramar. Práctica. 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 Público Ciencia Ciencia Oler Recuperar Recuperar Ciencia 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 Advertir Realizar 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 Superar 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 verter derramar verter derramar prática 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 público 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 ciência 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 oler cheiro oler cheiro recuperar 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 mando comando 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 advertir 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 realizar 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 superar 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 arrepentir-se arrepentir-se arrepender-se arrepentir-se arrepender-se arrepender-se arrepentir-se arrepender-se arrepentir-se arrepender-se Prever Evitar Abolir Abolir Rebelar Persuadir Persuadir Mirada Olhar Mirada Olhar Mirada Olhar Emissão Transmissão Emissão Transmissão Rechafar Rejeitar 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 Pasar por efeito Negligenciar Pasar por efeito Negligenciar Pasar por efeito Negligenciar Arrepender-se Predecir Prever Evitar 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 Abolir 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 Revelar 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 Persuadir 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 Mirada Olhar Mirada Olhar Emissão Transmissão Emissão Transmissão Rechafar Rejeitar 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 Pasar por alto Incligenciar Pasar por alto Incligenciar Incluir 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 Molestar Incomodar Molestar Incomodar Molestar Incomodar Molestar Incomodar Lanzamiento 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 lançamento 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 cura 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 renunciar demitir-se renunciar demitir-se renunciar, demitir-se, renunciar, demitir-se, imponer, impor, imponer, impor, impor, imponer, impor, apretado, justa, apretado, justa, enérgico, vivo, enérgico, vivo, enérgico, vivo, enérgico, vivo, enérgico, vivo, disponer, descartes, disponer, descartes, disponer, descartes, derrar, sair, derrar, sair, derrar, sair, incluir, 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 molestar, incomodar, molestar, incomodar, lançamento, 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 cura, 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 renunciar, admitir-se, renunciar, admitir-se, imponer, impor, 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 apretado, justa, apretado, justa, enérgico, vivo, enérgico, vivo, disponer, descarte, disponer, descarte, deixar, sair, prevalecer, 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 inicial, inicial, Inicial Derretir Fundição Derretir Fundição Derretir Fundição Movimento 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 Barrio Vizniança Barrio Vizniança Barrio Vizniança Barrio Vizniança rebosar, transbordar, proponêr, propôr, 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 recordar, lembrar, recordar, lembrar, recordar, lembrar, restringir, 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 restringir permanecer 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 i permanecer permanecer prevalecer 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 inicial 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 derretir fundição derretir fundição movimento 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 barrio vizinhança barrio vizinhança rebosar transbordar rebosar transbordar proponer proponer propor proponer propor recordar lembrar recordar lembrar restringir 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 permanecer 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 distancia Ocans Distância Ocans Distância Ocans Distância Ocans Profesión Profesão Profesión Profesão Profesión Profesão Profesión Profesão Permisso Permissão 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 Proteger 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 Detectar 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 Decorar 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 FUTURO CIDAD NATAL CIDADE NATAL PATADA PONTA PÉ PATADA PONTA PÉ PATADA PONTA PÉ PATADA PONTA PÉ MUCHO MUITO MUCHO MUITO MUCHO MUITO MUITO DISTÁNCIA OCANCE 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 PROFESIÓN PROFESIÓN PERFIÇÃO PERMISO PERMISSÃO 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 PROTEGER 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 DETECTAR 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 DECORAR 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 FUTURO A futura. Futuro. A futura. Cidade natal. Cidade natal. Cidade natal. Cidade natal. Patada. Pontapé. Patada. Pontapé. Muito. Muito. Mucho. Muito. Máquina. 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 Medicina. Remédio. Medicina. Remédio. Medicina. Remédio. Medicina Remédio Naturaleza Naturieza Naturaleza Naturieza Naturaleza Naturieza Naturaleza Naturieza Mascota Animal Mascota Animal Mascota Animal Mascota Animal Persona Psoa 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 Necesario 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 Fiebre 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 Fuego Fogo presente, regalo, presente, regalo, presente, regalo, presente. Máquina, 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 medicina, remédio, medicina. Remédio, naturaleza, natureza, naturaleza, natureza. Mascota, animal, mascota, animal. Persona, pessoa, persona, pessoa. Necesario, necessario, necessario, necessario. Fiebre, febre, febre. Fuego, fuego, fuego. Fresco, fresco. Fresco, fresco. Regalo, presente. Regalo, presente. Habilidade. 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 Passatempo. Hobby. Passatempo. Hobby. Passatempo. Queimar. Queimar. Efectivo. Dinheiro. Efectivo. Dinheiro. Efectivo. Dinheiro. Efectivo. Dinheiro. Empresa. 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 Controlar. Ao control. Controlar. Ao control. Controlar. Ao control. Controlar. ao controlo, orar, 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 presente, 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 problema, 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 Tema. Promessa. 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 Habilidade. 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 Hobby. Passatempo. Passatempo Queimar Efectivo Dinheiro Empresa Controlar Controlar Orar Presente Presente Problema 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 Promesa 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 Examen Questionario Examen Questionario Examen Questionario Examen Questionario Relajarse Relajar Relajarse Relajar Relajarse Relajar Relajarse Relajar Recuerda Lembrar Recuerda Lembrar Recuerda Lembrar Recuerda Lembrar Repetir Repetir A principal Explicación Explicação Rendición Entrega Rendición Entrega Rendición Entrega Rendición Entrega Juvenil 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 Examen Questionario Examen Questionario Relajarse Relaxar 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 Recuerda Lembrar Recuerda Lembrar Reparar 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 Repetir 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 El respeto Respeito El respeto Respeito Principal A principal Principal A principal Explicación Explicação 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 Rendición Entrega Rendición Entrega Juvenil 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 Anormal Anormal uni Anormal 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 Anuncio Propaganda anúncio, propaganda, anúncio, propaganda, anúncio, propaganda, Corporada. complexo complexo conflito 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 Desastre 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 Único 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 perspicaz oferta oferta nativo nativo sagrado sagrado complexo complexo conflicto conflicto único perspicaz estudo oferta concurs nativo nativo sagrado 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 resuelto 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 educação 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 presa 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 Crecimento Justicia 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 Routina 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 Promedio, média, promedio, média, promedio, média, promedio, média, precaução, cuidado, precaução, cuidado, precaução, cuidado, precaução, cuidado. temperatura noção noção resuelto 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 educación educação educação presa 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 crescimento 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 justicia 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 Rutina Promedio Precaução Cuidado Precaução Cuidado Temperatura 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 Noção 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 Atención Foco Atención Foco Atención Foco Atención Foco Modo 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 Despesa Gastos Despesa Gastos Despesa Gastos Despesa Despesa Dependência Confiança Dependência Confiança Dependência Confiança Dependência Confiança Efecto Efecto Isaitu Efecto Izaitu Efecto Efecto Izaitu Izaitu HALCANCE CONTACTO VENENO TEMOR TEMOR CONTROVERSIA 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 ATENCIÓN FOCO ATENCIÓN FOCO MODO MODO GASTOS DESPESA GASTOS DESPESA DESPESA CONFIANÇA DEPENDENCIA CONFIANÇA EFECTO 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 ALCANCE ESCOPO CONTACTO 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 Veneno, coção, temor, controvérsia, 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 controvérsia. Gobierno, solido, 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 solido. Sólido Seguro Seguro Sal Salvar 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 Puntuación Punt Puntuación Secreto 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 Frase Vários De várias Vários De várias Vários De várias Vários De várias Compartir Compartilhar Compartir Compartilhar Compartir Compartilhar Compartir Compartilhar Governo 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 Sólido, 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 sólido. Seguro, 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 seguro. Sal, 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 sal. Salvar. Salve, salvar, salve. Puntuación, punto, puntuación, punto. Secreto, 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 secreto. Frase, frase, frase. Frase. Vários, de várias. Vários, de várias. Compartir. Compartilhar. Compartir. Compartilhar. brilhar, brilho, brilhar, brilho, brilhar, brilho, brilhar, brilho, sencillo, simples, simples, já que, desde já, soltero, solteiro, 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 resbalón, escurrgan, resbalón, escurrgan, inteligente, inteligente, fumar, a fumaça, fumar, a fumaça, fumar, a fumaça, fumar, a fumaça, resolver, 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 ouvir. Pronto, em breve, pronto, em breve, pronto, em breve, pronto, em breve, dolorido, dorido, dolorido, dorido, dolorido, dorido, brillar, brillo, brillar, brillo, sencillo, simples, sencillo, simples, ya que, desde há, ya que, desde há, soltero, solteiro, solteiro, resbalón, escorregar, resbalón, escorregar, inteligente, 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 fumar, fumaça, fumar, fumaça, resolver, 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 pronto, em breve, pronto, em breve, dolorido, dorido, dolorido, dorido, sonar, son, sonar, son, sonar, son, sonar, son, ruido, banullo, ruido, banullo, ruido, banullo, ruido, banullo. Hablar Falar Especial 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 Deletrear Sultrar Deletrear Sultrar Deletrear Deletrear Sultrar Gastar 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 sorpresa cansado cansado susto inteligência sonar sonar Som Ruído Banulho Ruído Banulho Hablar Falar Hablar Falar Especial 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 Deletrear Sultrar Deletrear Sultrar Gastar 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 Sorpresa 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 Cansado 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 Susto 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 Reunirse Conhecer Reunirse Conhecer Reunirse Conhecer Proceso 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 Rascacielos. Rascacielos. Arranha-seu Rascacielos Arranha-seu Rascacielos Arranha-seu Ruidosamente Out Ruidosamente Out Ruidosamente Out Ruidosamente Out Partido Partida Partido Partida 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 Partido Partida A menudo Frequentemente A menudo Frequentemente A menudo Frequentemente A menudo Frequentemente Eterno Eterno Remoto Controlo remoto Algunas veces As vezes Miembro Miembro Reunirse Reunirse Conhecer Proceso 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 Rascacielos Arranha seu Rascacielos Arranha seu Ruidosamente Out Ruidosamente Out Partido Partida Partido Partida A menudo Frequentemente A menudo Frequentemente Eterno 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 Algunas veces Algunas veces As vezes Algunas veces Algunas veces As vezes Miembro Membro Mam carried out Miembro Miembro Mam Anual Origen Origen Década Germen Germe 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 Definición 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 su sul 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 sur sul 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 passado precioso precioso aritmética 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 decada germe definición 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 sur sul sur sul pasado pasado precioso 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 aritmética aritmética almirante 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 fila linha, fila, linha, fila, linha, fila, linha Instructivo Afectar Matrimónio Casamento Joia Refúgio 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 Tumulto Tumulto Biólogo Biólogo Assistir Comparcer Assistir Comparcer Assistir Assistir Comparcer Almirante 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 Fila Linha Fila Linha Instructivo 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 Afectar 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 Matrimónio Casamento Matrimónio Casamento Joya Joya Joye Joya Joya Biógun, biólogo, biógun, assistir, comparecer, assistir, comparecer, instrumento, 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 instrumento. Instrumento, autor, 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 unánime, 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 unánime. unânime, bueno, decente, bueno, decente, bueno, decente, bueno, decente, nutrición, 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 negrita, no grito, negrita, no grito, negrita, no grito, negrita, no grito, CONTEMPORÁNEO ARMADA MARINHA HISTORIADOR CRIATURA 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 INSTRUMENTO INSTRUMENTO AUTOR 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 UNÁNIME 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 BUENO DECENTE BUENO DECENTE NUTRICIÓN 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 NEGRITA NEGRITA NEGRITU 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 CONTEMPORÁNEO Contemporâneo 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 Armada Marinha Armada Marinha Historiador 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 Criatura 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 Símbolo 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 Ficción 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 ficção masculino Masculino Laboratório Imaginação Célula 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 Honestidad Honestidad Célula 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 INDEPENDÊNCIA INDEPENDÊNCIA RANGO CLASSIFICAÇÃO RANGO CLASSIFICAÇÃO RANGO CLASSIFICAÇÃO RANGO CLASSIFICAÇÃO SÍMBOLO 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 Ficción Ficção 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 Masculino 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 Laboratório 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 Imaginación Imaginação 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 Célula 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 Honestidade 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 Daño Prejuízo Dano Prejuízo Independência 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 Rango Classificação Rango Classificação Fortuna 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 Basura Lixo Basura Lixo Basura Lixo Basura Lixo Financiar Fundo Financiar Fundo Financiar Fundo Financiar Fundo Ayuda 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 ajuda 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 revisão provar revisão provar revisão provar revisão provar passo ritmo passo ritmo passo ritmo passo ritmo projeto 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 trama enredo trama Trama, enredo, trama, enredo, relíquia, 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 mistério, mistério, Mistério Fortuna Basura Financiar Fundo Financiar Fundo Ayuda 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 Revisión 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 Paso Ritmo Paso Ritmo Proyecto 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 Trama Enredo Trama Enredo Reliquia 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 Mistério 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 Tendencia 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 Escrenou. Mentos. Mito União Sabor Sabor Semilla Insecto 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 Botón Botão Campanha Campana 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 Campanha Tendencia 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 Escenario Palco Escenario Palco Mito 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 Mit Mit Mito Mito YON Activ約 Unión 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 Sabor 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 Semilla Semilla Insecto Insecto Botão Botão Calendário 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 Campana Campanha Campanha Campeão 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 Palillo Entrenador Brújula Bússola Concurso Concurso Dificultad 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 Electrónico Eutrónico Electrónico Eutrónico Electrónico Eutrónico 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 Alimentar Alimentação Vuelo Voar Vuelo Voar Vuelo Voar Vuelo Voar Campeão 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 Palillo Palzinho Palillo Palzinho Entrenador 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 Trenador Brújula Bússola Brújula Bússola Concurso 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 Dificultad Dificuldade 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 Electrónico Eutrónico Electrónico Eutrónico Esperar Espero Esperar Espero Alimentar Alimentação Alimentar Alimentação Vuelo Voar Vuelo Voar Fluir Fluxo Fluir Fluxo Fluir Fluxo Fluir Fluxo Tonto Idiota Tonto Idiota Tonto Idiota Tonto Idiota Congelar 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 Amistad Amizade.amistade.amistade Amizade, amistade, amizade, mueble, mobilia, mueble, mobilia, mueble, mobilia, ganancia, ganho, ganancia, ganho, ganancia. Ganancia, ganho, galeria, galería, 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 galería. Reunir, venir, reunir, 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 venir. reunir guardia guarda guardia guarda 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 mitad 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 Metade. 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 Fluir. Fluxo. Fluir. Fluxo. Tonto. Idiota. Tonto. Idiota. Congelar. 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 Amistad. Amizad. Amistad. Amizad. Mueble. Mubilia. Mueble. Mubilia. Ganancia. Ganho. Ganancia. Ganho. Galeria. 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 Reunir. 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 Guardia. Guarda. Guardia. Guarda. Mitad En geral Invitação Convite Invitação Convite Invitação Convite Invitação Convite Alegría 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 Niño Criança Niño Criança Niño Criança Niño Criança Reino 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 Conocimiento 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 Conocimento Parece Ser bom para Ser bom para Revista Registrar Gerir Gestionar Gerir Gestionar Gerir En general En general En general En general Invitación Convite Invitación Convite Alegría 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 Niño Criança Niño Criança Reino 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 Conocimiento 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 Parece Ser bom para Revista 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 Gestionar Gerir Gestionar Gerir Caçar Casar Caçar 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 Carne 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 Memoria Moria Memoria Moria Memoria Moria 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 Océano 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 Microscopio Meia-noite Temporada Temporada Borde Baira Estadio Universidad Casar 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 Carne 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 Memoria 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 Oceano Microscópio Medianoche Meia-noite Temporada Borde Estadio 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 Universidad 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 Dieta 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 Misión Misión Missão Missão Mission Missão 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 Actividad Actividade. Actividade. Passar. 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 Passajero Paz Porcento Porcento Foto Foto Cebo Sebo Missão 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 Atividade 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 Passar 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 Passajero PASAJERO PASAJERO Paz 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 PORCENTO 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 FOTO CEBO ELEGANCIA 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 ELEPLÁSTICO PLÁSTICO ELEPLÁSTICO PLÁSTICO ELEPLÁSTICO ELEPLÁSTICO TRAMPA ARMADILHA TRAMPA ARMADILHA TRAMPA ARMADILHA trampa, armadilha, posible, psida, polvo, pó, polvo, pó, polvo, pó, polvo, pó, polvo. Alabanza, elogio. Preparar. PONERSE, CULCA, PONERSE, CULCA, PONERSE, CULCA, PONERSE, CULCA, RECEBER, 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 RECEBER. Grabar. Registro. Grabar. Registro. Grabar. Registro. Grabar. Registro. Elegancia. Elegância. Elegancia. Elegancia. El plastico. Plástico. El plástico. Plástico. Trampa. Armadilha. Trampa. Armadilha. Possível. 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 Polvo. Pó. Polvo. Pó. Alavança. Elogio. Alavança. Elogio. Preparar. 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 Poner-se. Colocar. Poner-se. Colocar. Recebir. Receber. Recebir. Receber. Gravar. Registro. Gravar. Registro. Regreso. Retorna. Regreso. Retorna. Regreso. Retorna. Regreso. Retorna. Grosero. 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 Dedos Rendirse Rec Gym Disc reinforcer Reg terme Relatoso RecBride Agradecido Grato Agradecido Grato Agradecido Grato Agradecido Grato Invernadero Estufa Invernadero Estufa Invernadero Estufa Invernadero Estufa Fábula Servicio Servicio Soñoliento Velocidad Rapidez Velocidad Regreso Retorna Regreso Retorna Grosseiro 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 Rendirse Desistir Agradecido Grato Grato Invernadero Estufa Estufa Invernadero Estufa Fábula 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 Servicio 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 Soñoliento Sonolento Sonho lento, sonho lento, sonho lento, velocidade, rapidez, velocidade, rapidez, picante, 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 picante. derramar derramar resumo resumo monumento 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 paja palha palha máximo 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 Curva Tramo Esticam Esticam Estilo 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 Picante Derramar Resumo Monumento Paja Máximo Curva Curva Tramo Esticam Tramo Esticam Estilo 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 Conto-me mentira. Mentir. Conto-me mentira. Boleto. Bilhetes. Boleto. Bilhetes. Boleto. Bilhetes. Suspiro. 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 suspiro 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 motivo 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 Hazaña Despertar Boda Casamento Bestia Fera Bestia Fera Bestia Fera Bestia Fera Activo 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 ativo, 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 sem lugar a duda, com certeza, sem lugar a duda, com certeza, mentir, conto-me mentira, mentir, conto-me mentira, boleto, 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 suspiro, suspiro, motivo, 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 azaña, parceria, azaña, parceria, despertar, 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 boda, casamento, boda, casamento, bestia, fera, bestia, fera, ativo, 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 sem lugar a duda, com certeza, sem lugar a duda, com certeza, ataque, 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 morir de hambre, morrer morir de hambre, 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 simbolizar, 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 Simbolizar Objetivo Alvo Objetivo Alvo Objetivo Alvo Objetivo Alvo Brecha Lacuna Brecha Lacuna Brecha Lacuna Brecha Lacauna Arruga Ruga Arruga Ruga Arruga Ruga Arruga Ruga Reverencia 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 Reverência Reverência Jefe Patrão Jefe Patrão Jefe Patrão Jefe Agonia 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 Agonia. Curiosidade. Ataque. Ataque. Morir de hambre. Morir de fome. Morir de hambre. Morir de fome. Simbolizar. 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 Objetivo. Alvo. Objetivo. Alvo. Alvo. Brecha. Lacuna. Brecha. Lacuna. Arruga. Ruga. Arruga. Ruga. Reverencia. 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 Jefe. Jefe. Patrão. Jefe. Patrão. Agonia. 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 Curiosidade Interesar Diablo Diabo Diabo Bárbaro 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 Cultivo 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 Diseño Dziñar 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 Perdonar Dziñar Perdoar 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 Surgir Embregir Surgir Emburgir Caricatura Caricatura Cricatura 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 Mágico magia mágico magia mágico magia mágico magia espada 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 Interesar Interesse Interesar Interesse Diablo Diabo Diablo Diabo Bárbaro 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 Cultivo Colheita Cultivo Colheita Diseño Desenhar 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 Perdonar Perdoar Perdonar Perdoar Surgir Emergir 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 Caricatura 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 Mágico Magia Mágico Magia Espada 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 Arma 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 Vehículo Vehículo Bomba Bombar 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 Bemestar 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 Cosas Coisa Coisa Coisas Coisa Coisas Coisa Esquema 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 Pompa 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 Codícia 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 Desafio 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 Desafio. Piel. Arma. Veículo. Vehículo. Vehículo. Bomba. Bombar. 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 Bienestar. Bemestar. 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 Cosas. Coisa. Cosas. Coisa Esquema 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 Pompa 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 Codícia Ganância Codícia Ganância Desafio 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 Piel Pelo 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 Bendecir Abençoe Bendecir Abençoe Bendecir Abençoe Abençoe Intercambiar Troca Intercambiar Troca Intercambiar Troca Intercambiar Troca Unificar 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 Explorar Residir Residir Reserva Corteza Crosta Crosta Corteza 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 Crosta Cessar 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 Choque, 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 bendecir, avvençol, bendecir, avvençol, intercambiar, troca, intercambiar, troca, unificar, 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 explorar, 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 Residir. 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 Reserva. 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 Corteza. Crosta. Corteza. Crosta. Cessar. 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 Transmitir. 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 Choque. 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 Supervivência. Supervivência Supervivência Alquilar Aluguel Alquilar 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 Aluguel Alquilar Aluguel Completar Completo Completar 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 Completo Impression 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 Impressión. Impressão. Criativo. 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 Criativo Mês Destruir 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 Documento 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 Econômico Supervivência Supervivência Alquilar 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 Aluguel Completar Completo Completo Impressão Impressão Criativo 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 Peligro Perigo Peligro Perigo Sacudir Mês Sacudir Mês Destruir 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 Documento 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 Econômico 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 ELECTRICIDAD DESCOLORARSE CULPA ENCARGARSE DE LIIDAR CON ENCARGARSE DE LIIDAR CON ENCARGARSE DE LIIDAR CON ENCARGARSE DE LIIDAR CON HEROÉ 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 INSISTIR 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 Longitude Cumprimento Longitude Cumprimento Longitude Cumprimento Longitude Cumprimento Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Dar-se cuenta de Perceber Dar-se cuenta de Perceber Dar-se cuenta de Perceber Dar-se conta de Perceber Gênero 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 Electricidade Iutricidade Electricidade Iutricidade Descolorar-se Desveneça Descolorar-se Desveneça Culpa 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 Encargar-se de Lidar com Encargar-se de Lidar com Héroe Herói Héroe Herói Insistir 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 Longitude Cumprimento Cumprimento Longitude Cumprimento Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Dar-se cuenta de Perceber Dar-se cuenta de Perceber Gênero 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 Obrigado.